E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de dicas para jogadores iniciantes aqui no Forza Horizon 4. E hoje a gente vai ver quais carros compensa a gente pegar lá no Backstage. Eu estou aqui dentro da garagem do jogo, tá? E aqui mesmo, dentro da garagem do jogo, a gente pode ver aqui o Backstage, tá? Os bastidores do Forza Horizon. Lembrando que pra você pegar algum carro aqui dentro do Backstage, você tem que resgatar o ponto do Backstage lá nos eventos sazonais, tá? Aí no canal tem vídeo toda semana de evento sazonal. Se eu entrar aqui na página de boas-vindas, aqui vai estar a lista de reprodução do festival. E esse aqui foi o último que a gente fez, tá vendo? A gente fez aqui, olha só ali, concluindo 50% de toda a lista do festival, eu ganho um passe do Backstage. É aqui que eu ganho pra resgatar o carro. Aqui no Outono também, fazendo 50%, a gente ganhava um passe do Backstage também. E no próximo evento sazonal, a gente vai poder pegar mais um passe do Backstage. Então fica ligado aí no canal, já se inscreva pra você não perder as dicas aqui, tá? Então quando você pega esse ponto do Backstage aqui, você pode resgatar um carro aqui nos bastidores. Então vamos entrar aqui. Essa semana a gente está com dois carros aqui pra votar. Eu já votei nesse carro aqui. O que que acontece? A gente vota aqui, aí o carro que teve mais votos, ele ganha. E ele fica nessa lista aqui, ó. Se eu for lá no finalzinho, ali no canto superior direito, dá pra ver que eu tenho 26 passes do Backstage. Então eu posso clicar aqui e eu posso resgatar qualquer carro. Como minha garagem está lotada, eu não posso pegar nenhum carro agora no momento. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos carros que eu pegaria aqui no Backstage. Olha só, Lamborghini Diablo GTR. Esse carro aqui é um top carro na classe S2. Eu tenho dois tipos de tonagens pra esse carro. Eu tenho uma tonagem desse carro pra inverno. E eu tenho uma tonagem desse carro aqui pra corrida na chuva. E se o carro anda no inverno, anda na chuva, ele anda em todas as outras estações, beleza? Fica de olho só no pneu do carro pra você ver se é pneu de rally, ele pode andar no inverno. Se é o pneu de corrida normal, aí você prioriza corrida na chuva e corrida no seco e outono também. Pra você baixar a minha configuração de tonagem ou de qualquer outro jogador que você conhece, é bem fácil. Eu vou mostrar aqui. Quando você tá aqui no menu do jogo, você clica com o botão RB pra você vir aqui em oficina. Aqui no canto tá escrito aprimoramentos e tonagem. Entra aqui. Você clica aqui em encontrar novas tonagens. Aqui você tá vendo que ali embaixo tem um monte de botão. Se você joga no teclado, vai ser os nomes aí do seu teclado. Então tem um botão ali escrito buscar. Eu não gosto de chegar aqui e já pegar a primeira, porque você tá vendo aqui que tem umas tonagens nada a ver, né? Classe X não tem modo online, modo rivais não é considerado. O pessoal prefere mais da classe S2 pra baixo. Então o que eu faço aqui? Aqui eu aperto o botão Select, que é pra buscar. E eu vou aqui em Criador. Aqui em Criador você vai digitar a Gamer Tag da pessoa. Essa aqui é a minha Gamer Tag. Aí eu clico com o botão de buscar, né? Que é aquele ali, ó. Ou você aperta do seu controle aí. Aí você desce aqui e manda buscar. Aí vai aparecer minha tonagem. Aí você carrega a minha tonagem no seu carro. Vai com as peças e o acerto que eu fiz no carro. De pressão, de pneu, tudo vai pra você, pro seu carro. Só que você não pode mexer. Depois que você baixa as tonagens, ela fica aqui em Minhas Tonagens, tá? Então você pode entrar aqui em Minhas Tonagens e gerenciar as tonagens que você baixou. Você pode deletar ou você pode deixar ela salva. Se caso o jogo começar a falar que você não pode baixar a tonagem, é porque você baixou um monte de tonagem e você vai ter que pegar um carro e vai ter que deletar. Às vezes a pessoa tem 10 tonagens que ele baixou pra um carro só. Então você tem que vir aqui e ficar deletando as tonagens que você não utiliza mais. Então você viu lá como é fácil baixar a tonagem, né? Não tem segredo. Outro carro que eu acho muito interessante você pegar é o Koenigsegg CCGT. Esse carro aqui é carro top. Pra mim é o melhor carro da classe S2 porque dá pra você aproveitar em todas as corridas. Corrida de circuito, corrida de rua, corrida de velocidade. É um carro excelente. Tem uma aderência absurda. Não dá pra tirar de base a aderência desse carro porque é absurda. E ele tem uma velocidade muito boa também. Então é um carro que não pode faltar na sua garagem. Essa aqui é a Ferrari 1970 512S. É um carro que só presta tração traseira pra você correr em corridas de alta velocidade no verão. Que nem Caio Colossus na classe S1. Esse carro aqui é muito bom, mas tem outras opções melhores do que esse carro. Então você tem que pensar bem. Porque esse carro aqui sempre aparece nos eventos sazonais como o prêmio. E é um carro que pode ser que ele seja barato no leilão. Por exemplo, se você tá na dúvida, será que eu pego esse carro? Será que ele é raro? Será que é um carro bom pra me pegar e vender? É só você verificar como que tá a disponibilidade dele lá no leilão. Por exemplo, esse aqui é uma Ferrari 512S 1970. Eu aperto o botão RB e eu venho aqui pra casa de leilões. Aí eu clico aqui em buscar carros. Eu venho aqui na marca do carro. Eu vou lá na Ferrari. Aqui é o modelo que é a 512S, né? Aqui 512S. Eu clico em confirmar pra buscar o carro. Aqui você tá vendo que tem um monte. Tem um monte de carro aqui, tá? Tá com um preço interessante, mas cara, esse carro aqui é um carro que todo mundo consegue pegar ele no evento sazonal. Toda semana ele aparece no evento sazonal, você resgata ele. Então eu acho desperdício de você gastar seus pontos do backstage pra pegar esse carro aqui somente pra colecionar. Porque é um carro que o pessoal não pega muito esse carro pra fazer corrida online na classe S1. Porque a gente tem outras opções. Mas se você não tem o carro e você quer colecionar, eu recomendo você comprar o carro aqui mesmo. Do que você gastar seus pontos do backstage. Porque a qualquer momento você pode ganhar esse carro aqui gratuito. Outro carrinho interessante aqui. Outro carro interessante. McLaren 600 LT Coupé 2018. Esse carro aqui veio pra gente nerfado. Todo carro semipista que vem aqui por Forza, desses mais novos, eu acho todos nerfados. Eu prefiro a versão normal dos carros. Porque eles vêm com muita aderência e quando vem com muita aderência aqui não tem muita potência. E não dá pra gente fazer muitas configurações. Como você tá vendo, ele tá S1 890. Se a gente for mexer aqui, ele vai pra classe S2. E na classe S2 ele não tem a aderência, por exemplo, de uma Diablo GTR. E não chega nem perto do CC GT. Então vai perder feio. Esse carro aqui não pode faltar na sua garagem pra quem gosta de colecionar. Eu sou fã desse carro. Esse carro é muito bonito. É um semipista, né? Só que assim, gastar os seus pontos no backstage aqui com esse carro é meio que desperdício. Você tem que pensar bem antes de gastar num carro desse mês que você é fanático por ele. Porque é melhor você pegar outros carros aqui que vai te dar a possibilidade de ganhar esse carro aqui muito mais rápido. Esse aqui é o Aston Martin 2019 DBS Super Ledeira. É um carro que eu acho lindo esse carro. Eu gosto muito dele. Eu tenho esse carro. Eu tenho uns quatro modelos desse carro. Eu fiz uma tonagem desse carro. Eu consigo ganhar algumas corridas na classe S1 com ele. Fica em terceiro lugar na maioria das vezes. É um carro que... É um carro pesado, né? O Aston Martin aqui é um carro de luxo, né, cara? Então é um carro mais pra você colecionar. Eu acredito que não compensa você de cara pegar esse carro. Melhor você segurar a onda, ver o quanto é que ele tá no leilão. Às vezes é melhor você comprar no leilão do que você desperdiçar seus pontos aqui com ele. Esse aqui é o Porsche 356 SL 1951. Outro carro pra colecionador. Um carro que você pode até pesquisar no modo rivais pra você ver se realmente é um carro competitivo. Pra você entrar no modo rivais e verificar se o carro é competitivo é muito fácil também. Aqui do lado de fora eu vou apertar o botão Start. Eu vou entrar aqui no modo rivais. Tá vendo? Apertei o botão RB. Fui no modo rivais. Aqui a gente tem rivais de corrida de rua. Tem rivais normais, rivais mensais. Eu vou entrar aqui no normal. Eu vou entrar nesse modelo aqui. Só como exemplo mesmo. Escolhe uma pista aí que você acha interessante. Corrida de circuito. Eu acho que esse carro aí é mais pra corrida de velocidade. Então eu vou entrar aqui. Aquele carro lá é um carro que... Como ele é classe baixa. Com certeza os caras vão colocar ele na classe B, classe A, no máximo. Classe S1, aquele carro ali não dá não. Porque ele é muito antiguinho. Então é só um exemplo mesmo. Aqui você aperta o botão Y em qualquer classe da pista que você selecionou. Aqui eu vejo o placar, né? Quem fez a volta mais rápida nessa pista aqui. Aí aqui a gente dá pra ver quais os carros rápidos dessa classe B. A gente tá vendo aqui um Turbo FE. Eu acho que esse Turbo FE aqui, eu acho que é aquele Renaultzinho de Rally. Aqui a gente tem um Rebel, um Kuda aqui. Plymouth Kuda. Mercury Koga. Carro muito bom, Mercury Koga. O Rebel, esse Kuda aqui. Tá vendo? Dá pra você saber uns carros que são bons aqui. Você pode entrar aqui na classe A também, ó. Aperta o Y. Você vai ver os melhores carros aqui da classe A. Mano, você pode até o Top 200 aqui. Que dá pra você aproveitar os carros aqui até do Top 200. Pra você fazer moto campanha, correr no modo online e tal. Já dá pra você ter uma ideia dos carros top de cada classe. Da classe que você gosta. Então é bem simples. É só você verificar que depois você pega ele e faz a tonagem dele. Ou baixa a tonagem de alguém que fez o carro e testa no modo online. Aqui do lado de fora na aba Carros, eu posso aqui mesmo entrar nos bastidores aqui, ó. Então a gente viu que esse Porsche aqui não é um carro que tá lá nos rivais, né? A gente já viu que não é um carro de competição. É um carro aqui pra colecionar. Eu posso vir aqui no leilão, né? Caso eu tenha dúvidas aqui. E posso pesquisar o carro, tá? Pra ver como é que tá a disponibilidade dele. Tô vendo que ele é bem... Ele tem um preço um pouco alto, né? Tem um cara ali vendendo por 6 milhões. Então talvez pode ser um carro legal pra você vender. Porque aqui tem pouca gente vendendo ele, né? Comparando com a quantidade que tem daquela Ferrari, né? Mas geralmente carros mais raros tem uma disponibilidade muito baixa. Esse aqui até que tá mais ou menos. Mas eu não pegaria esse carro mesmo assim. A não ser que você queira pra colecionar. Eu tô vendo aqui que a demanda dele é boa, tá? É um carro interessante pra colecionar. Se você é fã desses modelos exóticos aqui, aí vale você pensar, né? Às vezes você já pegou um carro legal no backstage. Você quer colecionar esse carro aqui. Talvez é interessante você pegar lá. Agora fica ligado, pra pegar pra vender por um preço alto. Que nem aqui os caras tá pedindo 12 milhões, 20 milhões. Você tem que ser tunador nível alto ou designer nível alto. Aqui no canal muitos jogadores aí já são tunadores nível alto. Que conseguem vender o carro por 20 milhões. Pega nas dicas que tem aí no canal. Então fica ligado aí. Tem uma playlist de dicas na descrição do vídeo aí. E se você quiser trocar uma ideia comigo na Twitch, o link da Twitch está na descrição do vídeo. Esse link vai te redirecionar pra todas as minhas redes sociais, incluindo a Twitch. Agora a gente tem o Koenigsegg CCX, que é um carro excelente pra corrida de velocidade. Tração traseira, tá? Só pressa a tração traseira. É um carro muito, muito forte. Aí no canal tem dicas de como andar com o carro tração traseira, tá? Fica ligado. Não é um carro fácil de segurar, mas quem consegue segurar esse carro aqui em corrida online em Colossos ganha corrida de boa com esse carro aqui, porque ele é muito, muito bom. Eu não compraria ele porque ele está nos eventos sazonais, né? Esse carro aqui a gente resgatou agora nos eventos sazonais. Então não compensa. É um carro que com certeza ele tá desvalorizado no leilão. Porque ele tá fácil de pegar, tá? De graça lá no evento sazonal. Só você ficar ligado aí no último vídeo dos eventos sazonais que eu postei no canal. Aqui a gente tem o Volkswagen, aquele elétrico, que é um carro muito exótico, muito bacana. Esse carro aqui é um carro mais pra colecionar. Geralmente ele aparece demais nos eventos sazonais pra gente resgatar. Vale a pena você dar uma olhada na disponibilidade dele no leilão antes de você resgatar ele aqui. É um carro que é mais pra modo campanha, não tem muita velocidade final. Ele anda bem em algumas pistas do modo online. Duas ou três pistas de circuitos, porque ele não tem muita velocidade final. É um carro que tem uma manobra absurda, uma aderência muito boa, uma aceleração bacana. Só que quando ele chega ali acima dos 290, acabou. Aí já era. A gente tem esse Porsche Macan aqui, que eu não pegaria. Porque é um carro, pra mim, é um carro normal. Um carro que você ganha até em roleta, né? É bom você verificar a disponibilidade dele aí pra ver se realmente compensa. Eu acredito que não. Aqui a gente tem o MT900S, que foi um carro top na classe S2. Era um carro topzão aí. De velocidade, radar de velocidade, área de velocidade, placa de perigo. O pessoal gosta de fazer com esse carrinho aqui, tá? Quem não tem um Rimac, quem não tem uma 599 Evo. O pessoal gosta de fazer esse carro, mas hoje ele não é a melhor opção pra resgatar aqui. Porque a gente tem outros carros que conseguem bater esse carro facilmente. Com a NXX CGT, consegue bater esse carro. Até a Lamborghini Diablo GTR, eu acredito que consegue bater esse carro no modo online. Então, é um carro, sim, interessante. É um carro bom, mas pra mim não é prioridade aqui pra pegar. A gente tem o Porsche 718 GTS. Esse carro aqui veio nerfado pro jogo. É um carro que sempre aparece nos eventos sazonais. Não deve ser um carro muito caro no leilão. Não é um carro competitivo. Então, pra mim, esse carro aqui não vale a pena você gastar seus pontos. Outros que é suado, pega esses pontos do bastidores pra resgatar esse carro aqui. Pra mim, não compensa. A gente tem aqui o Bugatti Divo, que é um carro interessante pra corrida online na classe S2. Na chuva, é um carro muito, muito bom. Tem que usar o aerofólio do Forza, tá? Pra ele andar bem na chuva. Fica feio. Eu não gosto, mas o carro fica muito bom. Sem aerofólio do Forza, ele anda, mas é só pra você tirar uma onda e tal. Ele ainda consegue ter uma aderência interessante. Mas com aerofólio do Forza, ele tem um desempenho um pouco melhor. A gente tem aqui a Mercedes GT4 Door Coupé. Esse carro aqui, ele já foi entregue no evento sazonal. Acho que foi da semana passada. É um carro que deve estar desvalorizado no leilão. Então, se você quer esse carro, vale a pena você dar uma conferida no leilão. Porque semana passada, tava dando esse carro aqui no evento sazonal. Esse carro não compensa pegar aqui, porque é um carro mais pra quem quer colecionar. É um carro ok na classe A e corrida de cross. Mas tem outros modelos de carros que conseguem bater esse carro aqui facilmente. A gente tem esse Chevrolet Chevali Super Sport. Esse carro aqui, pode ser que seja um carro bom na classe A. Se você acha que algum carro aqui é bom pra corrida na classe A, classe B, que você conhece. Deixe nos comentários pra ajudar a galera, tá? Eu não corro nessas classes baixas, eu corro mais na classe S1. Então, essas classes de carros mais baixas aqui, eu não conheço muito bem. Esse carro aqui, vale a pena você dar uma olhada no modo rivais e no leilão. Pra ver como é que tá a disponibilidade dele, pra você resgatar e vender. Preste atenção pra ver se você consegue vender o carro caro, tá? Porque você gastar seus pontos do backstage pra vender um carro por um milhão, talvez não é interessante, né? Talvez é melhor você pegar um Rimac, pra você fazer os desafios dos eventos sazonais muito mais fácil. E ganhar muito mais dinheiro. A gente tem essa Maserati aqui, que pra mim é um carro mais pra quem quer colecionar. Eu não acredito que esse carro seja um carro top no modo online. Talvez seja um carro raro no leilão. É só você fazer aquele esquema que eu te mostrei pra verificar, mas eu acho que não é. A gente tem aqui o Rimac, que pra mim é o primeiro carro que você tem que pegar aqui. Porque, tipo assim, esse carro aqui você consegue fazer radar de velocidade, área de velocidade, placa de perigo. Que são três tipos de desafios nos eventos sazonais. Que dependendo da estação, dependendo do tipo de desafio, você só vai conseguir fazer facilmente com esse carro aqui. Então esse carro aqui pra mim é prioridade. Porque esse carro aqui vai te dar muito dinheiro. Esse carro vai te dar dinheiro que dá pra você pegar outros modelos que estão aqui no leilão. Pra evento sazonal, esse carro aqui tem que ter. Se você faz evento sazonal, tem que ter esse carro. Aí depois você pega os restantes, que são interessantes. Rony RS200, esse carro aqui é muito bom pra fazer evento sazonal no inverno. Corrida online no inverno também. Na classe S2 ou na classe S1, quando a pista tá forrada de neve. Esse carro aqui é interessante. Na classe S2, esse carro aqui já não é mais o carro favorito do inverno. Hoje a gente tem a Lamborghini Diablo GTR, que consegue bater esse carro facilmente. Porque a Lamborghini Diablo GTR, ela tem aderência excelente quando a pista tá forrada de neve. E quando a pista não está forrada de neve. Já esse carro aqui, quando a pista tá forrada de neve, é um carro monstro. Ele bate todo mundo. Mas quando a pista está parcialmente coberta de neve, aí ele tem pouca estabilidade. Já é um carro muito instável. Mas ainda é um carro excelente, tá? Dá pra você fazer muita coisa com ele. Eu pegaria esse carro. Então, o design é um carro que sempre aparece nos eventos sazonais. No leilão não deve ser muito caro. É um carro bonito. A galera gosta muito desse carro por causa do design dele. Mas eu não gastaria meus pontos com esse carro aqui de jeito nenhum. Esse aqui é o AMC Rebel. A gente viu lá nos rivais da classe A, que é um carro top. Então, se você gosta de correr na classe A e esse carro tá muito caro, ou ele não está disponível lá no leilão, vale a pena você pegar ele. Esse aqui é o Aston Martin Zagato 2017. Esse carro aqui é um carro que tem uma manobra muito boa, mas os motores da Aston aqui não tem uma potência legal, tá? É um carro mais pra quem quer colecionar, dar um rolê. Dá pra você levar ele pro modo online, mas outros modelos aí vão conseguir bater a velocidade desse carro facilmente. É um carro mais pra colecionar. Pra mim não vale a pena pegar ele aqui. Melhor esperar um evento sazonal pra resgatar o carro. Esse Mini aqui, a galera fala que é um carro bom em corrida de cross, na classe A, na classe B, é interessante também. Só que eu acredito que não vale muito a pena você gastar seus pontos pra pegar esse carro aqui, a não ser que você tenha muitos pontos e não tenha esse carro pra você colecionar. Mas eu não vejo o pessoal dando muita prioridade pra esse carro, a não ser que você queira mesmo colecionar esse carro. Aqui a gente tem a McLaren 12C Coupé, que é um carro top na classe S1. Esse carro é bom demais. Já foi um carro muito, muito raro. Um carro difícil de pegar. Um carro caríssimo no leilão. Hoje é um carro que ainda tem uma pouca disponibilidade, tá? Então, se você quer um carrinho aí bacana pra você correr na classe S1, vale a pena pegar esse carro quando você tem muitos pontos já. Agora, se você não tem, talvez ele é um carro top, mas talvez um carro que você já ganhou aí, que tá na sua garagem, uma Ferrari 458, já conseguem andar no mesmo nível desse carro aqui. Lembrando que a tunagem da maioria dos carros que estão aqui já estão compartilhadas. Você viu lá no começo como faz pra baixar a tunagem dos carros, tá? Esse carro aqui é muito, muito bom, mas eu não daria prioridade pra resgatar ele aqui se eu tivesse poucos pontos. Esse aqui é um Jeep DD. Esse carro aqui é muito bonito. É um carro que não pode faltar na sua coleção, mas ele não é prioridade no modo online. E talvez a disponibilidade dele no leilão não deve ser tão baixa, porque é um carro que ele já apareceu diversas vezes aí nos eventos sazonais. Então, vale a pena você olhar no leilão. Às vezes, esse carro aqui tá baratinho lá e você, às vezes, desperdiça seus pontos aqui. A gente tem aqui o Impala, que é um carro que a galera gosta muito. Pode ser um carro interessante pra corrida online na classe A. É um carro interessante pra você colecionar. Tem um pessoal que gosta de colocar design de polícia nesse carro. Mas eu acho que talvez não é tão interessante assim você gastar seus pontos com ele aqui, a não ser que ele seja um carro raro e você consegue vender ele por um preço bacana no leilão. Aí compensa você pegar, por exemplo, você resgata esse carro aqui e vende ele por 5, 6 milhões no leilão, 10 milhões, aí vale a pena. Mas olha no leilão primeiro pra ver a disponibilidade do carro pra antes você pegar ele aqui. Porque às vezes você resgata esse carro aqui e coloca ele no leilão. Aí tem 40 modelos desse carro aqui pra vender lá e vai ficar difícil você vender o seu. A gente tem esse Hammer 2006 que é um carro mais pra colecionar, pesadão. Um carro que sempre aparece nos eventos sazonais. Vê a disponibilidade dele lá no leilão. Eu nem olho esse carro aqui no modo rival porque é um carro pesado e com certeza deve ter outros modelos melhores que esse carro aqui. Então eu não gastaria meus pontos com esse carro. A gente tem essa Ferrari 488 Pista. É um semi-pista. A gente sabe que semi-pista dessas classes mais modernas não andam muito bem. Esse carro aqui ele tá com desempenho de classe S1 e não dá pra colocar ele na classe S1 com desempenho bacana. Ele tá na classe S2 e na classe S2 esse carro aqui não tem aderência suficiente. Então é um carro que na minha opinião ele é um carro meio que nerfado, né? É um carro estoque que não dá pra gente botar ele pra competir. Porque não vai dar. Na classe S1 vai ficar muito lento. Na classe S2 não vai ter aderência. Mas é um carro assim que tem que ter esse carro pra colecionar. Esse carro é lindo demais. A gente tem essa Mercedes SL 280 que é um carro mais pra colecionador. Então vai do seu nível de emoção aí se vale a pena você pegar esse carro ou não. Eu sinceramente não gosto desses estilos de carro mas é um carro aí pra quem quer colecionar. Eu prefiro esperar esse carro chegar num evento sazonal ou numa roleta do que eu vim aqui e pegar esse carro. Eu sinceramente não gosto. A gente tem esse regali aqui que esse carro é top na classe B. Corrida de cross, corrida de rally. Esse carro é muito, muito bom. Se você gosta de corrida na classe B de rally, corrida de cross esse carro aqui é muito interessante. Mas aí você tem que analisar se vale a pena você gastar seus pontos aqui pra pegar esse carro, tá? Mas é um carro muito, muito bom. A gente tem um Ghibli que o Ghibli é mais pra quem quer colecionar. Eu não acho muito interessante esse carro. Talvez lá no leilão pode ser que você encontre ele mais barato. Então pra mim não vale a pena gastar meus pontos pra pegar esse carro aqui. A gente tem um Apollo aqui que é um carro excelente. Já foi um carro super raro, muito caro. É um carro que é muito solicitado aí pelos jogadores. É um carro que eu pegaria aqui depois que eu tivesse pego o Rimac, tivesse pego o Koenigsegg, a Ferrari 599. Aí eu pegaria esse carro aqui sem dúvida nenhuma. A gente tem essa Maserati MC12 Corsa que é um carro top na classe S2. Eu gosto muito do motor original desse carro, mas pra você colocar na classe S2, pra ele ser competitivo, tem que colocar o motor do Forza, tá? O V12 do Forza. Mas o som do motor original desse carro é muito, muito top. É um carro muito bonito. Além de colecionar, você consegue ganhar muitas corridas online com esse carro. É um carro que eu pegaria sem dúvidas. A gente tem a KTM Box aqui que ela sempre aparece nos eventos sazonais. No leilão, talvez não deve ser um carro muito raro, então vale a pena você conferir lá. Não é um carro muito bom, tá? Pra moda online, classe S1, classe S2. Eu vejo que a galera gosta de defender esse carro, mas, ó, velho, na hora que o bicho pega mesmo, na hora que alguém coloca um Apolo, um Koenigsegg, um Lamborghini Diablo pra correr, esse carro aqui não dá conta, não. Uma MC12 também, benga ele fácil. A gente tem aqui o Buick GSX, que é um carro muito bom de corrida online. Vale a pena você verificar no leilão como é que tá a disponibilidade dele, se você consegue vender ele caro. Se você gosta de correr na classe baixa, vale a pena pegar esse carro também. Só que eu acredito que esse carro aqui, ele é bom tração traseira, tá? E na minha opinião, os carros tração traseira de classe baixa são mais difíceis de segurar do que os carros da classe S1 tração traseira, na minha opinião. A gente tem esse Mini aqui, que ele sempre aparece nos eventos sazonais. Eu acredito que não é um carro caro no leilão, então eu não daria prioridade pra gastar meus pontos pra pegar esse carro aqui. A gente tem esse colorado aqui, que é um carro que tá nos eventos sazonais, um carro que vai ficar barato aí no leilão. Então, se você não tem esse carro, quer resgatar ele, dá uma olhada no leilão. Pode ser que esse carro aqui tá com preço bem baixo, porque ele estava nos eventos sazonais, eu acho que da semana passada, ou tá nessa semana. Então, pra mim, não vale a pena pegar esse carro aqui não, mas é um carro bom, corrida de rally cross classe A. A gente tem aqui o Honda Prelude, que é um carro bacaninha pra você colecionar. Eu não vejo o pessoal correndo com esse carro aqui no modo online, então é um carro mais pra quem quer colecionar esse carro. Sempre que eu fui no leilão, esse carro tava lá e barato, então eu não gastaria meus pontos com esse carro aqui. A gente tem aqui o Bonnie Shake, o Bonnie Shake o pessoal fala que ele tá banido, mas esse carro aqui ainda pode correr na classe A, e você pode colocar ele na classe S1 também, e é um carro apelão. Esse carro aqui, corrida, por exemplo, de velocidade, colossus, é um carro muito, muito bom, ele faz milagre, ele tem uma aceleração absurda. Não tem muita final, mas a aceleração desse carro aqui, pra quem consegue controlar ele, compensa demais, a tonagem dele tá compartilhada. A gente tem aqui a BMW M3 GTR, que a galera gosta muito desse carro, a gente sabe porquê, é um carro icônico aí, só que aqui ele não é competitivo pra corridas online, tá? Todos os carros aqui, você consegue fazer um modo campanha de boa com ele, mas pra corridas online, o pessoal gosta de pegar carro bom. E esse carro aqui é bom na classe S1, mas competitivo não é tão bom assim não, tá? Mas é um carro, é lindo esse carro, pra quem quer colecionar, não pode faltar na garagem, mas eu daria prioridade pra esperar um evento sazonal, ou a disponibilidade dele no leilão. A gente tem esse DS3 aqui, que é um carro que todo mundo gosta, porque tinha ele no Fuso Horizon 1, um carro bonito, só que eu não gastaria meus pontos aqui com ele. Esse carro aqui não é muito interessante no modo online, é um carro que tem uma manobra bacana, um carro muito bonito, só que eu não gastaria, não daria prioridade pra gastar meus pontos com esse carro aqui, tá? Esse aqui é o Honda Civic CR-X, é um carrinho top, tá? Corrida de circuito classe A, tração dianteira, é um carrinho muito bom. Dá uma olhada na disponibilidade dele no leilão, pra ver se compensa você pegar esse carro, se realmente você gosta dele. É um carro bom, tá? Na classe A você não vai estar gastando seus pontos à toa pegando esse carro. Porsche 901 GT3 RS, semi-pista, aí você já sabe, é um carro que não tancou de jeito nenhum, o motor desse carro é muito fraco, mas é um carro pra quem quer colecionar, é um carro lindo, né, cara? É um carro muito bacana. Eu tenho um monte desse carro aqui, pra mim esse carro nunca é demais na minha garagem, mas é um carro mais pra colecionar, velho. Ou então você pode montar aquele lobbyzinho com a galera, com seus amigos, e deixar um carro só, e você pode colocar, por exemplo, esse carro aqui. A gente tem esse Runiga Fiesta ST 2017, que é um carro, mano, bacana demais pra quem quer colecionar, gosta de brincar de rally, juntar com a galera, todo mundo com o mesmo carro, é bacana. Mas competitivo mesmo, modo online, correndo com todo mundo, não tanca, não tem muita velocidade, tem uma estabilidade bacana, mas, velho, pra mim não é prioridade pegar aqui, é um carro mais pra quem quer colecionar, é um carro muito, muito bonito. Mas só que gastar seus pontos aqui, é melhor gastar com outros carros, e esperar esse carro aparecer no evento sazonal. A gente tem esse Mustang RTR aqui, tem a galera que gosta de testar esse carro no modo online, jogar no modo online tração traseira, tá? Não é um carro fácil de controlar, um carro pra quem quer colecionar, eu não daria prioridade pra pegar esse carro aqui, eu olharia lá no leilão, esperaria um evento sazonal, mas gastar meus pontos com esse carro aqui, eu acho que eu não gastaria não. Mercedes X Class, esse carro aqui é top, na classe A, corrida de cross, corrida de rally, muito, muito bom. Tem uma velocidade absurda na corrida de cross, mas aqui eu não pegaria ele, porque esse carro sempre aparece no evento sazonal, no leilão, não deve ser muito caro, porque esse carro apareceu no evento sazonal esses dias agora, então gastar com esse carro aqui não vale a pena. BMW Z4, é um carro que o pessoal critica muito, mas todo mundo quer, né? Só que assim, competitivo, não é bacana, é mais pra você fazer o modo campanha, é um carro que eu não daria prioridade pra pegar ele aqui, eu dava uma olhada no leilão, e esse carro aqui, às vezes ele aparece no evento sazonal. Esse aqui é o Mustang RTR Spec 5, é um carro que, é um carro ok na classe S1, modo online, dá pra você controlar de boa, aqui não é prioridade de jeito nenhum, porque ele já apareceu no evento sazonal dessa semana, ele tá no evento sazonal, com certeza é um carro que tá muito barato no leilão, então não vale a pena você gastar seus pontos com esse carro aqui. Esse aqui sim, eu tenho certeza absoluta que a galera gosta muito de levar esse carro pra classe S1, Ford RTR de Drift, tá? O pessoal gosta de correr, mas é tração traseira, mas é um carro explosivo, quem consegue controlar carros tração traseira na classe S1, esse carro aqui, mano, é pegar ele e ganhar corrida em Colossus, tá? Eu não vejo muito pessoal correndo em outras corridas com esse carro, principalmente corridas que tem bastante curvas, porque é um tração traseira, tração traseira antes de saída de curva, é muito difícil de controlar. Então pensa bem se você vai querer pegar esse carro aqui pra correr em apenas uma pista, ou pra você só fazer drift. Então pra mim não seria prioridade, eu prefiro olhar no leilão, esperar um evento sazonal. A gente tem aqui o Hot Wheels Twin 1000, um carro pra quem quer colecionar. Eu vejo o pessoal tentando levar esse carro pro modo online e tal, mas quando o bicho pega, alguém pega um carrinho bacana ali, esse carro aqui peida. Mas é um carro pra quem quer colecionar. Pontiac GTU a gente sabe que é um carro excelente aí pra corrida online classe A. É um carro que já foi raro no leilão, não sei como é que tá o nível de raridade dele. Então vale a pena você conferir no leilão, no modo rivais, esperar um evento sazonal antes de gastar seus pontos aqui. Esse modelinho aqui do filme Carros é um carro que já foi muito, muito raro. Eu não sei se ele tá raro hoje. Vê lá no leilão pra ver o nível de raridade desse carrinho aqui. Todo mundo gosta desse carro, mas vamos ver primeiro no leilão pra ver se todo mundo que gosta dele já pegou. Porque você pegar esse carro de cara, que achando que ele é raro ainda, melhor você ficar de boa. Agora se você quer colecionar, vale a pena você esperar um pouco o evento sazonal, ou então pode pegar ele. Eu sei que muita gente gosta desse carro. Pega ele depois que você pegou outros modelos aí que eu anunciei antes. A gente tem esse Nissan aqui, que eu gosto de correr com esse carro na classe A, mas a gente tem outras opções de competitivo. Ele sempre aparece nos eventos sazonais na loja do Forzatom. Então eu não daria prioridade pra pegar esse carro aqui. Talvez no leilão é um carro interessante. A gente tem esse TVR Tuscan, que é um carro que na minha opinião veio nerfado. Um carro muito leve. Tem um monte de opção de motor. Dá pra você fazer um monte de tipo de configuração com esse carro, mas ele não tanca de jeito nenhum na classe S1. Então é um carro que eu não daria prioridade pra pegar, a não ser que você quer guardar um carro exótico aí na sua garagem. A gente tem esse Porschezinho aqui, que eu já vi o pessoal correndo na classe B, classe A com esse carro, mas não é prioridade. Então se você é fã desse carro, eu gosto da Porsche, mas eu não daria prioridade pra esse carro aqui, porque eu acho ele meio feio. É mais pra quem gosta de colecionar mesmo. A gente tem esse Honda Civic Type R, que é um carro aí que o pessoal é fanático por esse carro. Ele é muito, muito bonito. Só que não é um carro muito top pra corrida online, principalmente porque você tem que colocar aquele aerofólio feioso do Forza. É um carro mais pra modo campanha, pra quem quer colecionar um carro bacana na garagem, vale a pena, mas pra mim não é prioridade. Eu sei que você vai pegar ele quando você resgatar o seu primeiro ponto, mas mano, eu pegaria outro modelo. A gente tem esse Ford Mustang aqui da Hot Wheels, que é um carro que divide opiniões. Uns falam que ele é top na classe S1, outros falam que ele é manco. É um carro mais pra quem quer colecionar, quem quer colocar um design nele, tirar umas fotos, é muito bonito. Mas eu não daria prioridade pra ele não, porque ele sempre aparece aí no leilão, bem barato. A gente tem esse Rúniger aqui, que é carro pra quem quer colecionar. Não é carro bom pra corrida, não é carro bom pra fazer drift, é um carro mais pra quem quer ter na garagem e falar que tem esse carro aqui. Não é prioridade nenhuma aqui esse carro. A gente tem o Lotus Elise 99. Esse carro aqui é um carrinho que é mais pra quem gosta de tocada, tá? Não é um carro Easy Drive. Eu fiz uma configuração em tunagem pra quem gosta, mas pra mim isso aqui não é prioridade. A gente tem essa Ferrari aqui, que pra mim é prioridade, porque ela é um carro top de velocidade na classe S1. Nos eventos sazonais, radar de velocidade, de alta velocidade mesmo. Esse carro é muito bom. Agora eu vou te falar uns carros aqui. Eu não vou te dar um top 10, né? Falar que qual é a prioridade, mas eu vou tentar dar a minha opinião dos carros que eu pegaria aqui primeiro se eu tivesse alguns pontos do backstage. Primeiro carro que eu pegaria aqui seria o Rimac, porque esse carro aqui no evento sazonal, cara, pra você não passar raiva no evento sazonal, principalmente placa de perigo, área de velocidade, esse carro aqui tem que ter, mano, que ele é muito, muito bom. A tunagem dele tá compartilhada. Eu pegaria pra fazer os eventos sazonais. Depois eu pegaria o CCGT pra fazer corrida online. Pegaria a Lamborghini Diablo pra fazer corrida online também, que esse carro aqui na classe S2, corrida na neve, é prioridade. Depois eu pegaria essa Ferrari aqui, que é um carro muito top pra você fazer corrida online na S2, corrida de velocidade, é muito bom. Eventos sazonais é um carro excelente, tem que ter também. Depois eu pegaria aqui a MC12 Corsa, pegaria o Apollo também, que é um carro muito bom. McLaren 12C, um carro excelente. O Rebel pegaria também, né, se eu correria em outras classes. O restante aqui, pra mim, não é tão prioridade, tá? Nem o Rebel mesmo, não é tão prioridade pra mim. Só esses modelos que eu te mostrei. O restante aqui, aí você escolhe qual que você curte mais. Por exemplo, se eu tivesse todos os carros que eu gostaria aqui, olha aqui o Runge RS200, que é um carro bacana. Se eu tivesse todos aqui e tal, aí, por exemplo, faltaria essa Ferrari aqui nerfada, eu pegaria. Esse Jeep DD aqui, eu pegaria. Eu já ia pros carros aqui, que não são tão tops assim, mas mais pra colecionar, que nesse Porsche aqui, que eu sou fã. Aí você pega, né? Depois que você pegou as prioridades, você vai nesses carros que não são tão bons em corridas online, mas você quer pra colecionar. Então é isso, deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não é inscrito, se inscreva. Aí na descrição do vídeo, tem a lista de dicas do Foza Horizon 4, e o link pra te levar para todas as minhas redes sociais, incluindo a Twitch, e até o próximo vídeo.